Alô amigos e amigas, São Paulinos e São Paulinas, não São Paulinos e não São Paulinos, principalmente as torcidas do Flamengo e pro MC Pose, e pra essas torcidas desgraçadas do Flamenguista, porque tem torcedor Flamengo bom, mas tem torcedor chato pra caralho, é pro ser esse vídeo aqui, tá bom? E também pra... pros secadores de plantão, pros mil graus da vida aí, pras torcidas organizadas do terceiro sexo. Dá dano, bololô? Puta que pariu, mas não entendo, velho, né? Continua o bolô. Tá aqui o velho pra falar sobre o que aconteceu agora no Maracanã. Flamengo 2, Internacional 1. Se é Flamenguista, velho? Não. Se é Internacional, também não. Mas eu tenho que falar o que aconteceu hoje. Jogadores do Flamengo saíram comemorando e jogadores do Inter saíram com a mão pra cima. Pra você ver como foi o roubo. Até o vestiário foram com a mão pra cima, porque o negócio foi feio, pau. O que aconteceu hoje por causa do Varmengo. Que eu tenho o Varmengo, porque no juiz faz de um jeito e o Varm ajuda também. É incrível o que tá acontecendo. Mas antes, eu tenho que me apresentar o agradecimento, como eu sempre faço. Eu agradeço a Deus por tudo que tenha realizado na minha vida, na vida da minha família e na vida de vocês. E agradeço a vocês por tudo que tem acontecido nas minhas redes sociais. Muito obrigado, hein? E você que não me conhece, então você vai conhecer agora. Meu nome é Silvio Bertini Júnior, sou do interior de São Paulo, cidade linda e maravilhosa de Indaiatuba. E DH é maior que a Bélgica, não preciso nem falar, né? E aqui o esporte é elevado muito mais do que a série. O esporte aqui é foda, é foda. E o velho conhece, eu posso falar isso, tá bom? Se eu sou conhecido nas redes sociais, meu filho coloca tudo bonitinho aqui embaixo, como o velho fanático do Tricolor. Então, se você não me conhece, então, no meu canal, então se inscreva. Toque o sininho na notificação e dê um likezinho, que é importante pra mim. Eu preciso chegar a 80 mil essa semana de inscritos, tá bom? Muito obrigado por tudo, hein? Que o sucesso é maravilhoso na minha vida, eu nem imaginava isso. Tá aqui o velho pra falar sobre o que aconteceu no Flamengo Internacional. Antes que todo mundo vá comentar, mas você torce pro Flamengo, torce pro Inter, não torce pra nenhum dos dois. Um humilhou a nós com 5x1. E o outro é o nosso... Vamos falar assim, entre o Corinthians e o Flamengo, são os nossos maiores adversários. Então, tem que dar pau. E se não fosse por causa do último jogo, São Paulo e Flamengo no Morumbi, eu nem tava ligando pra essa final do Campeonato Brasileiro, se eu vou dar a final. Mas o último jogo quis os organizadores do campeonato, que fosse Flamengo e São Paulo no Morumbi. Então, é de deslocar o ego da bunda. É foda, cara. É de abrochar qualquer São Paulino o que vai acontecer quinta-feira no Morumbi. Então, é pra deixar qualquer São Paulino triste e magoado, se esses jogadores, filha da puta, esses jogadores, mulamento do São Paulo. Presta atenção, jogadores. Presta atenção. Vocês já humilharam nós pra caralho o campeonato inteiro. Mas vocês não vão humilhar mais nós, dando a vitória e dando o título ao Flamengo. Ao Flamengo dentro do Morumbi. Mas antes, o velho tem que falar também que sou patrocinado pelo 1xbet, canal de apostas, que tá aqui embaixo, o link também, bonitinho. Ajuda o velho. A palavra-chave é velho. Aproveita e meus cupons de desconto, eu vou lá. É meu penúltimo à propaganda. Se ele não renovar comigo, vai lá o velho aqui. Tá bom? E o velho precisa dessa ajuda. E eu também tô fazendo meu grupo do WhatsApp. Quem quiser, já tem 30 participantes. Quem quiser, só mandar pra mim que eu coloco no grupo. Tá bom? Obrigado, hein? E também tem minha canequinha na loja do ogro.com. Vou lá e ajudo, velho. Tá? Mas antes eu vou falar um recado aqui pro São Paulino, jogador de São Paulo. É curto e grosso. E principalmente pra torcida do Flamengo. Flamengo. Líder, MC Pose. Agora esse moleque já tava forgado. Agora ninguém segura mais esse garoto aí. Esse garoto vai estourar de ser forgado no lamento. Mas não tem problema. Agora nós vamos fazer o seguinte. Se o Flamengo tiver que ser campeão, pode ser campeão. Mas não com a ajuda do São Paulo. Pode ser campeão se o Corinthians ganhar do Inter lá. Aí o Corinthians ajudou o Flamengo. Mas o São Paulo tem o dever, jogadores do São Paulo, todos os jogadores, inclusive os que nem vão jogar, vocês têm o dever, a obrigação, a hombridade, a honra, o compromisso pra não deixar isso acontecer no Murubi. Se for assinar no Maracanã, tudo bem. Mas no Murubi, vocês vão pra puta que pariu se vocês deixaram o Flamengo ser campeão no Murubi. Vocês vão pra merda, jogador. Vocês já ofenderam o São Paulo. Vocês já humilharam o São Paulo. Vocês foram mercenário. Vocês foram os jogadores lazarentos. Vocês foram jogadores sem compromisso. Alguns aí, tem jogador grávido no São Paulo. Pela história do mundo, né, tem um jogador grávido no São Paulo. Mas tem jogador com problema sexual, né, tem jogador com problema financeiro. Mas tem jogador que não sabe que é jogador. Tem jogador que pensa que é jogador e não é jogador. Então o São Paulo tá um bololô. Então a Boricinha Amaro já quer ir embora. É técnico que vem de estrangeiro que não sabe falar português. Não sabe nem. Falou pra lá a imprensa que ele acha o Pablo bom. Só essa declaração do Crespo. Vá pra puta que pariu, gentino. Vá pra merda, rapaz. Só você falando na declaração dela, você achar que o Pablo é bom. O Pablo não é bom porra nenhuma, cara. Você não vai recuperar merda, rapaz. Se você recuperar a bosta, você vai te tornar merda, rapaz. Mas não é isso que eu tô falando. Mas não pode deixar o Flamengo ser campeão brasileiro no Murumbi. Entendeu, jogadores? Daniel Alves, você já vai embora pro Sevilha. Então faça a única coisa que presta pra você. Seja digno e honesto pelo salário de ganho. Você ganha 200 mil reais por partida. Enfim, não custe 200 mil. Você não vai deixar o Flamengo ser campeão brasileiro em cima do São Paulo. Alguns jogadores que são honrados, Luciano, Luan, vocês são honrados. Então jogue como você sempre joga. É outros jogadores, os mercenários da vida. Vocês sabem que depois do jogo do Flamengo, vocês vão ser execrados do São Paulo. Vocês são bandido. Ou bandido da bola. E que a bola pune. Vocês vão ser execrados. Mas vocês vão fazer um favor pra todas as torcidas. Pros 20 milhões de torcedores do São Paulo. Vocês não vão deixar o Flamengo ser campeão no Murumbi. Se o Corinthians ganhar lá, o problema é do Corinthians. Aqui não. Vocês vão secar. Olha, tem jogadores com incentivo. Como incentivo. Se falar que tem que mandar o Kini Bengala aí, não é punição, é incentivo. Se vocês querem dar o rabo mesmo, porque você tem jogador, é um morfético. Aí eu mando o Kini Bengala, que é meu amigo. Eles vão passar o rodo nos seis, cara. Quer ir no show do amolejo? Vai no show do amolejo. Tem meio pago. Vocês vão jogar bola, seus morféticos. Vocês vão jogar bola. Então, hoje é domingo. Estão falando já domingo. Domingo, segunda, terça e quarta. Quinta-feira, acorde com compromisso. Não tem nada a perder o São Paulo? Tem. O São Paulo tem que perder a última gotinha. De esperança que o São Paulo ainda tem de vocês serem homens. Serem jogadores. Serem dignos com a sua família, com o time do São Paulo e com a torcida do São Paulo. E com vocês mesmo. Seus filha de uma puta. Vocês vão ganhar esse jogo do Flamengo. Custe o que custar. Vocês vão ganhar esse jogo do Flamengo. Vocês não vão perder pro Flamengo. Pelo amor de Jesus, que nem patava. Vocês têm que ganhar do Flamengo. Seus cambada de mulambento de lazarento. Tá? Feito o pau. Eu vou lembrar vocês todos os dias, seus morféticos. Um abraço a todos e uma ótima semana.